Esperar nesse casulo, mas sei Bom dia, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz, que todos os seres realizem Deus em si e vivam o paraíso da terra. Esta é uma oração do oráculo da iluminação, um oráculo maravilhoso que traz uma palavra-chave para seu dia. E nesse momento que estamos passando, onde a gente precisa de ânimo, disposição, alegria, eu gostaria de estar emanando a todos que nos acompanham aqui na Rádio Vibe Montial essa palavra de iluminação. Então hoje eu vou estar sorteando aqui uma palavra. Olha que palavra linda que veio para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Felicitate. Procure em seu coração a felicidade, pois através da felicidade você estará encontrando a sua iluminação, enchendo o seu coração de coisas boas. Eu sei que às vezes, com tantas notícias que não são boas, com tantas coisas acontecendo ao nosso retorno, um luto generalizado por todos aqueles que fizeram a passagem nesse período, mas vamos ver, vamos ser cratos e essa gratidão, ela traz a felicidade em nosso coração. Vamos ser crato por ter uma casa, vamos ser crato por a nossa família estar conosco, vamos ser crato por termos a oportunidade de ver a mãe terra, a mãe caia se recuperando, vamos ver a felicidade, vamos ver a felicidade, vamos sentir a felicidade, vamos conhecer no nosso íntimo, as nossas qualidades, vamos parar um pouco de nos criticar tanto. A gente precisa ver que somos pessoas que estamos aqui nessa terceira dimensão para um aprendizado. e como seres aprendizes, seres de fino, de aprendizado, a gente pode errar e reconhecer nesse erro o que foi feito de errado e crescer. E estamos aqui para isso, para crescer. Aproveitando, parece que foi arranchato, mas não foi. A palavra felicidade, ela veio do sorteio. Eu trouxe hoje uma erva, que é uma fruta, que é o limão, para falar com vocês aqui no nosso Chá com Tânia Gore. E por que eu escolhi o limão? Porque o limão, ele é um antidepressivo. O limão, ele é um anti-ansiolítico. Então, você sabia que se você tomar um suquinho de limão, ou um chá de limão, vai diminuir a sua ansiedade, vai diminuir a depressão? Então, o limão, ele é uma fruta muito legal para a gente estar usando. E o limão, ele é tão sacrato, ele traz tanto esse bem-estar, que você pode estar usando a folha, a casca, o suco da fruta, ou seja, você pode estar usando o limão como um toto. O planeta que reche o limão tem algumas divergências. Dependendo da literatura que você encontra, o planeta pode ser o Sol, pode ser a Lua, e eu já li também alguma coisa a respeito do limão ser regido por Fênus. Nossa, mas por que tem essa divergência planetária da regência do limão? Simples, porque assim, como o limão, ele tem muitas características, dá para a gente escrever um livro só falando do limão. E olha, não é um livro pequeno, não, é um livro grande sobre o limão. Então, ele serve, como eu acabei de falar, ele é contra a ansiedade, contra a depressão. Então, você tomar um suco, você vai estar ativando em sua vida a felicidade. Tudo isso é regido pelo Sol. E a Lua? A Lua, ela equilibra as nossas emoções, ela traz ânimo, disposição. Que o limão também é responsável por trazer tudo isso para a nossa vida. O limão, ele é um tonificante, ele faz você ficar mais alegre, mais feliz. Ele é rico em vitamina C, que todo mundo sabe disso, né? Então, ele ajuda a compater resfriados, cripes. Olha que legal. E mau hálito também. Então, além do limão, ele ser muito propício para atrair a felicidade para você, atrair uma calma, atrair ânimo, ele ainda, fisicamente, ele vai aumentar o seu sistema imunológico, fazendo com que cripes, resfriados, vão embora. O limão, ele também é muito bom para abaixar a pressão, né? Ele é um hipertensor, então, você pode estar usando o limão para abaixar sua pressão. Ele é muito bom para quando você está com dor de carcanta, então, você pode estar fazendo um carcarejo de limão, de suco de limão. O limão só tem uma contraindicação. Você sabe que o limão é uma fruta ácida, que não se deve expor a pele ao sol. Então, se você passar o limão na pele e sair no sol, você vai ter queimatura, ou até mesmo provocar algumas manchas. Outra coisa, para quem gosta de dar uma terapia do óleo essencial de limão, ele é contraindicado para tiapéticos. Então, tiapéticos não podem dar o santo aí, o óleo essencial de limão, porque pode aumentar a tiapete. Então, você tem... Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. O limão é muito bom para compater tosse e para compater a questão de febre. O limão, ele abaixa a febre. Então, todo mundo... E eu escolhi o limão porque eu acredito que todo mundo tem limão em casa. É muito fácil ter limão. É muito fácil encontrar o limão. Quem não tem, em qualquer feira, em qualquer supermercado, você encontra o limão. Então, principalmente aqui no Brasil, que a pepita preferida de muitos brasileiros, ainda é a caipirinha. Então, você tem aí o limão como um ingrediente farto da nossa cozinha, né? Então, ah, outra coisa. O limão, ele atrapalha para tirar as máquas ocultas. E como você faz isso? Você faz isso normalmente com o chá, do limão, ou ainda com o óleo essencial, do limão. Ele ajuda a eliminar as máquas antigas, né? Na função mágica, além das máquas, ele desperta a beleza. Por isso, de algumas literaturas associá-lo à afrotite, ele traz a beleza, força e resistência. Então, você tem o limão aí, um amicão, nesse momento mágico. Existem vários tipos de limão. Então, você tem o limão tai chi, o limão siciliano, o limão caleco, o limão cravo. Qual é o melhor? O que o seu palatar se adapta melhor? Dentro da linha das terapias solísticas, existe uma tieta do limão. Ela é muito famosa, principalmente, para praticantes de yoga. Qual que é essa tieta do limão? Na realidade, não é bem uma tieta. Ela é uma purificação ao seu organismo. Então, você vai fazer isso durante 20 dias. No primeiro dia, você, de manhã, em jejum, toma o suco de um limão. No segundo dia, dois limões, três, quatro, cinco, até inteirar dez limões. Quando você chega em dez limões, você faz ao contrário. Dez, nove, oito, sete, seis. E aí, você vai diminuindo. Isso vai trazer uma purificação no seu organismo, nesses 20 dias. É muito legal. Você sente um bem-estar muito grande. Você aumenta a sua resistência física, a sua resistência emocional. Então, o limão, a gente pode estar o santo, ele, muito. O limão, há mais de seis mil anos, os egípcios já utilizavam o limão para equilibrar a saúde do corpo, mente e espírito. Foram encontrados vários relatos, né, nas lentas egípcias, nos manuscritos egípcios sobre a utilização do limão e das folhas do limão. A gente costuma aqui no Brasil, pelo menos as pessoas que estão comigo, costumam muito usar a fruta. Mas você pode usar a folha do limão. Então, você pode fazer um chá. O chá da folha de limão é uma delícia, e ela é aromatizada, fica super, super gostosa. Na Íntia, né, também a tradição, há mais de 10 mil anos, dentro da medicina irveta, usa-se o limão para equilibrar corpo, mente e espírito. E para Celso, também utilizou muito, muito, muito o limão. Normalmente, nessa tieta que eu falei do limão, nessa purificação do limão, eu indico você a fazer com o limão caleco, né? Por quê? Porque o limão caleco, ele é um pouquinho menor, e ele está um pouquinho menos de suco. Uma vez eu fui fazer essa purificação e eu inventei de fazer com o limão cravo. Quando você intera 10 limões cravo, ele está um litro de suco, e eu não sabia disso. Eu tomei um litro de suco, mas é muito estranho. Então, você tem aí o limão como um companheiro, uma ferramenta maravilhosa, nesse momento que a gente está passando, né? Que precisamos aumentar nossa resistência física, mental e espiritual. As pessoas estão falando muito, né? Sobre a questão do confite de C9, e com ele a questão da imunidade física. Lógico, precisamos passar álcool na mão, precisamos usar máscara, luva, ficar em casa o máximo que as pessoas conseguirem, né? Lógico que quem precisa atrapalhar, tome todos os cuidados para ir atrapalhar, mas a gente precisa tomar esse cuidado físico. Mas uma coisa que algumas pessoas estão esquecendo é de cuidar do espiritual, cuidar do mental. precisamos nos focar no amor, na felicidade, no ânimo. Então, precisamos ter esse contato, né? Jean, pode me falar do telefone que estão ligando para falar comigo? Daqui a pouquinho eu vou abrir o telefone. 31710221, você pode estar ligando e falando comigo aqui, né? E o limão, ele tem essa característica. De proteção, não só no teu físico, porque ele é rico em vitamina C, mas também equilibrar o seu ânimo e a sua felicidade. Tem alguém na linha? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, com quem eu falo? É a Luciana, é a minha primeira vez. Oi, Luciana, que bom, tá gostando? Tô gostando. Muitas dicas úteis. E eu sempre gostei de fazer chá de limão ou suco. Eu acho que ele é super, super, super renovador. Super gostoso, né? E você já bateu no liquidificador limão com erva citreira? Não. Faz esse suco pra você ver que delícia. Ele te tá um super ânimo, ele deixa você super feliz, é super gostoso. Ah, tá. E com água morna? Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu passar o som aqui. Perdão, perdão. E é bom com água morna ou normal? Não, água gelata. Eu sempre pato com água gelata. Aí você coa, ele tá aquela água aromatizada, assim, que refresca a alma, que alivia a alma. É muito bom. Ah, tá bom. Vou fazer. Adorei a dica. Ah, que bom. E o que eu posso te ajudar? Então, Tânia, posso fazer uma pergunta de qualquer ordem? Pode. Se eu sou pera, eu te respondo. Se eu não sou pera, eu vou falar, sinto muito e não sei. Tá bom. Então, o que que acontece? Eu tô com umas dúvidas internas, principalmente no profissional, certo? Então, eu trabalho numa empresa, que eu estou agora de férias, devido à pandemia, essas mudanças todas, e foi bom pra que eu pudesse descansar. Só que assim, Tânia, eu tô com muita dúvida, né? Eu sei que o momento não é dos melhores pra procurar outro e tal, mas eu tô com muita dúvida se eu devo continuar lá. Tem um lado que quer e tem outro lado que não quer. Olha, Lu, posso te chamar de Lu, né? Claro. Lu, com certeza não é um momento muito propício, né? Pra você procurar um outro emprego, pra sair tudo certo. Mas, eu sinto que você tem que seguir o seu coração e o seu coração já não está mais nesse emprego. Então, refaça o seu currículo, comece a mandar para outras empresas, comece a procurar, que com certeza o universo vai abrir novas portas pra você. Na magia, né, eu te indicaria, sem ter uma vela amarela, com o seu nome escrito, o seu primeiro e último nome nessa vela, e que você petisse para as salamantras, que são as rechentes do foco, para que ela te tenha, assim, a apertura e a iluminação pra você encontrar algo que vai ser muito rápido. É mais rápido do que você está esperando, viu? Ah, é? É mais rápido do que você está esperando. Então, assim, você já descansou, você está aí, né, mais tranquilinha. Mas, assim, se você ficar nessa cunia, você só vai estar passando mal pra você e pro seu emprecador. Então, não estou falando pra você ir lá e pedir a conta, mas sim pra você ir procurando nesse período, com certeza você vai encontrar uma coisa que vai te deixar muito mais feliz. Ah, tá bem. Tá bom. Então, a vela amarela precisa, pode ser palito ou de sete dias? Não, pode ser apalito. Você escreve, ah, e você escreve sempre o seu nome, tá passe pro pravil. Pra que, quando você coloque a vela em pé, o seu nome fique em ascensão. Tá. Tá bom? Tá bom. E tem dia específico, Tânia? Olha, o domingo, que é o dia de sol, ele é muito bom pra fazer feitiços de prosperidade. Tá. E na quinta-feira, que é restito por Júpiter, que é o Paito Positivismo, tá fé, tá boa esperança, também é muito bom. Tá bom. Tá certo. Eu vou fazer com certeza. Ah, espero ter ela chutado. Me ajudou sim, muita luz pra você. Tudo de bom, minha amada. Pra você também. Beijos. Beijos. Então, a magia, ela tem essa questão, né? Você pode estar unindo as faces da lua, você pode estar unindo os dias da semana. Com certeza, dessa maneira, você vai estar potencializando a energia, tá? Voltando ao nosso amigo limão. Você sabia que o shampoo de limão, ele tira a oleocidade do seu capelo? Isso mesmo. Você pode espremer um limão no seu shampoo normal e você pode estar usando esse shampoo no seu capelo. Ele vai diminuir muito a oleocidade, a cortura do seu capelo. E se você estiver com quieta de cabelo, o limão, ele também favorece a raiz ficar mais forte. Olha que legal. Então, vamos colocar o limão na nossa alimentação, no nosso uso diário. O panho aromático com a casca do limão ou com o suco de limão, ele traz ânimo, ele traz felicidade, ele desintoxica o seu corpo, a sua alma. Então, aproveite também para você fazer esse panho, né? Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Alô, com quem eu falo? Com a Maria. Oi, Maria, tudo bom? Tudo bom e você? Que bom falar com você. Que bom. O que eu posso te ajudar? Bom, você me deixou numa dúvida aí agora. É. Você disse que quem tem diabetes não pode usar o óleo essencial. De limão, isso. Isso. Mas eu posso usar o limão? Você pode usar o limão. O aroma, foram feitas algumas pesquisas, Maria, e descobriu que o aroma de limão no óleo essencial, ele faz o organismo produzir, não sei porquê, mas faz produzir mais açúcar. E isso não é bom para os diapéticos. Então, o óleo essencial de limão é contra-enticato para o diapético. Mas o limão não foi encontrado em nenhuma pesquisa até o momento que ele faz mal. O limão mesmo, o suco do limão, não foi encontrado que ele faz mal para ninguém. Olha que interessante, né? Bom, né? Porque eu tomo muito água com limão. Porque às vezes a boca fica ruim, amarga, né? Aí eu tomo água com limão, gosto, me faz bem. Aí eu fiquei com medo, eu falei, ah, meu Deus. Não, é só o óleo essencial de limão. E não é nem a essência de limão, tá? É o óleo mesmo essencial de limão que é contra-enticato para diapéticos. Ah, então fico tranquila agora. Obrigada, me esclareceu. Ah, que bom. Obrigada. Gratidão pela sua licação. Então, ó, o tempo aqui, ele passa muito rápido. Ele é um tempo que voa, né? Eu já estou vendo que eu já estou diminuindo o meu tempo e eu nem estou na metade do que eu queria falar para vocês. Então, vamos lá. Eu queria falar também sobre o chá de limão, que é um chá desintoxicante. Nossa, que palavra chata. Então, ele vai tirar do teu organismo toda a energia ruim e ele é como se fosse um detox, que é para você tomar de manhã. E qual que é a receita, né? Porque toda segunda-feira, às 15h30, eu passo várias receitas de erva aqui para você. Então, qual que é a receita desse chá? Você vai colocar um punhato de salsa, salsinha, essa que você usa para comer mesmo. Isso, você vai pôr no liquidificador. Aí você vai colocar cinco folhas de aipo, uma colher de sobremesa de sementes de erva doce, flores secas de camomila, umas cinco cramas, mais ou menos. Uma folha de tente de leão, um punhato de capelo de milho, uma folha de amora e você vai colocar o suco de um limão. Você vai aquecer tudo isso, né? Aquecer a água, desculpa, aquecer a água, vai colocar no liquidificador e vai bater. Vai coar e vai tomar. Esse chá é um chá detox. Além de ser detox, ele vai aumentar a sua resistência, a sua imunidade. Vou repetir para quem não pecou. Você vai pegar um punhato de salsinha, vai bater no liquidificador com cinco folhas de aipo, uma colher de sobremesa de erva doce, um punhatinho, umas cinco cramas de flores secas de camomila, uma folha de tente de leão, um punhatinho de capelo de milho, uma folha de amora e vai colocar o suco de um limão. Vai esquentar a água, colocar a água morna no liquidificador, bater, coar e tomar esse chá. Com certeza esse chá vai te trazer imunidade, ele vai te trazer alegria e vai te trazer felicidade. Crianças, está checando ao final o nosso encontro. Para quem deseja, esse programa fica cravato no Facebook Tarrat Mundial. Vocês podem estar assistindo novamente no Facebook Tarrat Mundial. Eu coloco também todas as receitas no meu PROC taniagori.com.br. E se você quiser saber sobre os cursos que eu ministro, sobre o atendimento de Flora Estipá, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Que a felicidade, a música, a iluminação, a alegria, a beleza possam entrar nesse momento na sua casa. Te traz sento felicidade e acolhimento. Eu espero que a energia dos quatro elementos estejam cada dia mais forte em seu caminho. Adorei estar aqui com vocês. Beijos encantados. Até segunda-feira que vem aqui na Rátio Mundial 95,7. Beijos! Você ouviu, na Vibe Mundial, programa Chá com Taniagori, um encontro com a magia de nossos antepassados. Cigar, tipo borboleta e transformar, a cor desse planeta e brilhar. ZYD 994 95,7 FM Vibe Mundial Vibe Mundial FM A rádio que toca a sua vida Brasil Esotérico A maior variedade de produtos místicos esotéricos do país Você encontra em apenas um clique Brasilesotérico.com Esse é o nosso site, onde você vai encontrar tudo para o seu bem-estar e espiritualidade. Conheça a loja online da Brasil Esotérico Joalheria, livraria, feng shui, cristais, incensos, aromaterapia e muito mais. Atendimento rápido e produtos de qualidade, sem falar no ótimo preço. Vendas por atacado e varejo Vibe Mundial FM Oráculos para te auxiliar Terapias integrativas para valorizar a saúde mental, emocional, física e espiritual E desenvolvimento pessoal para o seu autoconhecimento Sintonize Vibe Mundial FM A rádio que toca a sua vida Onde quer que você esteja WhatsApp da Vibe Mundial 947-01-9435 Faça parte do nosso grupo Receba dicas, mensagens, vídeos E participe das promoções da rádio que toca a sua vida WhatsApp da Vibe Mundial São Paulo 11 947-01-9435 Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cotrim E eu tenho um convite muito especial a todos vocês A ONG Procães tem mais de 15 anos É uma organização sem fins lucrativos Que tem por missão amar, proteger, amparar Cachorros abandonados e de rua Um projeto que eu apoio junto com a Rádio Vibe Mundial Há muitos anos E que no momento atual passa por dificuldades E precisa de ajuda Por isso convido todos que puderem contribuir A realizar suas doações Para saber mais, entra no site da Rádio Vibe Mundial Ou então, é só você entrar no Instagram Da ONG Procães Ou no site ONG Procães Agradecemos Atenção! A chamada transmissão comunitária começou As pessoas vão contrair a doença Sem que seja possível estabelecer a origem do vírus O inimigo oculto está entre nós E pode se espalhar cada vez mais rápido Se não há vacina, há ações Seja disciplinado e cumpra as regras Cada um fazendo sua parte Mais difícil será a contaminação E mais rápido tudo voltará ao normal Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil Você sintoniza Vibe Mundial FM Noventa e cinco vírgula sete A rádio que toca a sua vida Ouça agora na Vibe Mundial JBN O jornal da boa notícia Um empresário de Loanda No interior do Paraná Desenvolveu um totem com pedal Para liberar álcool em gel Sem que a pessoa precise tocar no frasco com a mão O dispenser de aço foi desenvolvido Para ser instalado em locais públicos Onde muita gente põe a mão no frasco de álcool em gel Basta pisar no pedal do totem Que a torneirinha no alto Solta o líquido para higienizar as mãos O totem tem um metro e meio de altura Com capacidade para armazenar até 970 milímetros do produto O inventor é dono de uma metalúrgica E teve que se reinventar em tempos de crise E a parte boa é que deu certo O produto foi legalizado Já começou a ter pedidos E fez a empresa reativar os negócios Nesse momento de crise mundial Cinco unidades foram doadas para cinco Santa Casas A boa notícia agora vem de Canoas No Rio Grande do Sul Em tempos de pandemia Um dos receios era quanto ao abandono de animais E na cidade gaúcha Ocorreu exatamente o contrário Segundo o Centro de Bem-Estar Animal do município A adoção de cães e gatos cresceu em 50% E o motivo do aumento na procura É exatamente o distanciamento social Na cidade esta foi uma alternativa Para distrair as crianças em casa Sem falar que elas brincam mais E passam a noção de responsabilidade Quando passam a cuidar do animal de estimação E para fazer uma adoção de cão ou gato Fica o exemplo de procurar Pelo Centro de Bem-Estar Animal da sua cidade Esses locais mantêm os animais Já castrados, vacinados e vermifugados J.B.N. há 25 anos Destacando apenas as boas notícias Próxima edição em uma hora Você ouviu na Vibe Mundial J.B.N. o Jornal da Boa Notícia A rádio que toca Marcelo Chimiti A sua vida Anjos e Arcanos 95 Vezpanos